Esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que se você aplicar o que eu vou ensinar aqui por um mês, dois ou três, a sua vida vai melhorar. E se não melhorarem no máximo três meses, você pode voltar aqui no canal e me chamar de falastrona nos comentários. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou compartilhar algo incrível. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos direto ao assunto. Eu quero que você pegue papel e caneta e escreva como seria a sua vida dos sonhos. Como se você já estivesse vivendo isso. Vou explicar por que isso é tão poderoso. Quando você escreve os seus sonhos em um papel, mesmo duvidando que isso funcione, escrever essas coisas faz a sua mente trabalhar em direção aos seus objetivos, sem você nem perceber. A mente não separa o que é real do que está apenas no papel. Se você foca só no que é negativo, a sua mente acha que aquelas coisas ruins estão acontecendo de verdade. Mas se você se visualizar vivendo uma vida maravilhosa, a sua mente vai acreditar nisso e vai trabalhar para tornar realidade. Pare de perder tempo com coisas que te fazem mal. O que você assiste, o que você ouve e as pessoas com quem você anda definem a sua realidade. Os amigos influenciam muito em quem você é. E isso vale para todo mundo. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso é a mais pura verdade. Seja sábio e criterioso com as suas companhias. Evite gente pessimista e reclamona. Não ande com amigos que te fazem mal. Sobre a família, eu sei que às vezes você não tem condições de sair dessa situação porque vocês moram juntos. Mas então você pode ficar mais na sua e focar em evoluir, ainda que seja sozinho. Já quanto às amizades, você pode escolher. Então escolha bem. Você tem a chance de escolher. Se você conviver com pessoas negativas e reclamonas, elas vão te puxar para baixo. E ter amigos que te puxam para baixo quando você quer crescer é muito cansativo. Não tem motivos para escolher viver assim. Então, recapitulando. Visualize a vida dos seus sonhos. Escreva isso no papel. E mude o seu ambiente, incluindo as influências ao seu redor. Depois disso, nós vamos para o próximo passo. Você vai agir. Só que não vai ser qualquer atitude. Você vai se colocar no corredor. Se você quer ser uma modelo, por exemplo, vamos supor que você queira ser uma modelo. Você deve se inscrever em agências. Você tem que cuidar da sua aparência. E você tem que se colocar em situações onde você possa ser notada. O universo vai te ajudar, colocando as pessoas certas no seu caminho. A lei da atração opera por cocriação. É como se você e o universo fossem sócios. Você faz a metade e o universo faz a outra metade. É necessário trabalhar pelos seus objetivos. Não basta apenas desejar. Um saco de dinheiro não vai cair magicamente sobre a sua cabeça. Você precisa fazer a sua parte, que é agir. Aceitar um desconforto temporário é essencial para alcançar um conforto maior no futuro. E depois de se dedicar e fazer todo o esforço necessário, é importante também ter paciência e estar pronto para o que vem a seguir. Às vezes, no processo de alcançar os seus sonhos, você pode acabar se afastando de pessoas que não se encaixam na sua nova versão. Isso acontece porque você está crescendo, está evoluindo. E nem todos vão acompanhar essa jornada. Segurar certas amizades por mero comodismo, acaba te impedindo de encontrar novas oportunidades. Também é preciso ter paciência para aguardar o resultado acontecer, sem ansiedade. A ansiedade paralisa o processo. Tem que soltar. Quando você conseguir soltar, aí as coisas começam a acontecer. Também é crucial acreditar que você merece o sucesso. Muitas vezes nós bloqueamos as nossas próprias bênçãos por não acreditarmos que somos dignos delas. Ou por não reconhecermos as oportunidades que aparecem no caminho. Se você mostra ao universo que você se sente merecedor de coisas boas, você abre caminho para que mais coisas positivas aconteçam. Quando eu mudei a minha mentalidade para acreditar que eu merecia uma vida boa, sem me sentir culpada por isso, a minha vida realmente começou a melhorar, eu criei a minha realidade com uma convicção que era mais forte do que qualquer medo. Acreditar em si mesmo e persistir é algo que pode mudar a sua vida e o seu destino. A chave é nunca parar de acreditar. Não desistir é a chave para fazer o universo se alinhar com os seus desejos. Quando você persiste, não existe uma outra opção para o universo, a não ser entregar o que você quer. A diferença entre as pessoas que têm o que querem e as que não têm, é que as primeiras, as que têm o que querem, são as que vão atrás e agarram as oportunidades com determinação. Muitas vezes as pessoas não conseguem mudar de emprego ou alcançar os seus objetivos, não por falta de capacidade, mas por falta de crença em si mesmas. Elas foram condicionadas a acreditar que são menos do que realmente são. Eu quero que você saiba que é possível mudar de emprego e alcançar os seus sonhos, mas tudo começa com a crença em si mesmo. E isso não tem nada a ver com as circunstâncias externas. Tudo está na sua mentalidade. Se você acredita que pode, você certamente pode. Se você acredita que você não pode, então infelizmente você não pode mesmo. É simples assim. As coisas são muito mais simples do que elas parecem. O complicador, geralmente, é a nossa própria mente. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está no caminho da manifestação e está pronto para fazer as mudanças necessárias. E se ninguém te disse isso ainda, eu, Cíntia, acredito em você. Você é capaz de realizar seus sonhos. Continue assistindo conteúdos positivos e pratique as dicas do vídeo de hoje. Eu prometo que você vai ter mudanças significativas na sua vida. Em no máximo três meses, você já vai sentir a diferença. Quando você perceber essa transformação, volte aqui e compartilhe. E saiba que eu me sinto muito agradecida por você ter acreditado o suficiente em mim para assistir a esse vídeo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido mudar a minha vida em três meses. Eu decido mudar a minha vida em três meses. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. É fundamental entender como podemos levar essa jornada de transformação ainda mais adiante. A técnica trazida hoje é um passo incrível em direção à mudança. E agora imagine se você pudesse se aprofundar ainda mais, dominando a lei da atração, para transformar não apenas um aspecto, mas todos os aspectos da sua vida. É isso que o treinamento Mestres do Universo se propõe a fazer. Esse treinamento é um convite para embarcar em uma aventura transformadora de autoconhecimento, descobrindo e potencializando o poder que reside dentro de cada um de nós. Através de técnicas avançadas e de sabedoria profunda, você vai aprender a alinhar as suas emoções, pensamentos e energias com o Universo, elevando a sua capacidade de manifestar os seus sonhos e desejos. Você já começou a experimentar com a técnica de hoje, o impacto que a positividade e a crença em si mesmo podem ter. Agora imagine intensificar essa experiência, aprendendo a direcionar essa energia de maneira mais concentrada e direcionada. No treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como fazer isso, elevando a lei da atração para um novo patamar. Lembre-se que a transformação verdadeira e duradoura começa dentro de você. A sua crença, o seu amor próprio e a sua força de vontade são essenciais para criar a vida que você sempre sonhou. No treinamento Mestres do Universo, você encontrará os recursos e o conhecimento necessários para realizar essa transformação. Se você está pronto para expandir o seu potencial e realmente compreender e utilizar o poder que já existe dentro de você, essa é a sua chance. Abra-se para as infinitas possibilidades que o Universo oferece. Faça parte do treinamento Mestres do Universo e torne-se um mestre no seu próprio destino. A jornada para uma vida extraordinária começa agora. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então experimente. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar em tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau! Tchau! Tchau!